Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alcione do canal Mãe Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje, pessoal, eu só vou dar um esclarecimento porque eu ainda não fiz o vídeo no Abrindo Caixa Dataport da semana 48. Então, eu fiz o pedido sim, estou muito ansiosa para a chegada da caixa, porém, infelizmente, né, sempre, às vezes, acontecem imprevistos no caminho, né? Às vezes, é uma cliente que não paga, infelizmente, aí o boleto eu não consegui quitar o anterior e até quinta-feira estarei quitando este boleto. Se a cliente pagar em nome de Jesus, ela vai pagar. Então, aí eu estarei postando para você assim que chega a caixa, porque para quem não sabe, na Tapu Air, se você atrasa um boleto, se você fez um pedido, mesmo que tenha, por exemplo, tem esse boleto que venceu e aí tem um pedido que você fez que vai chegar ainda e que vai ter outro boleto. A Tapu Air não manda a sua caixa. Então, vocês novos consultores que assistem o meu canal, já vão se atualizando. E uma dica que eu já dou, né, mediante essa situação chata que aconteceu comigo, todas as pessoas que você vender, tenta vender à vista, porque quando você parcela, muitas vezes a cliente só paga uma parcela e depois fica enrolando para pagar as outras. Infelizmente, acontece isso sim. Eu sou prova viva disso, mas é a vida que segue, né? Então, a gente ora para que Deus abençoe quem está nos devendo, para que pague, em dia pelo menos, para a gente poder pagar os boletos. Porque, para quem não sabe, a gente só tem sete dias quando a caixa chega para pagar o boleto. Então, você entrega a mercadoria do cliente e você já tem que pegar o dinheiro. Às vezes, a gente confia na pessoa e deixa para ela pagar depois, né? Perto de vencer, porque às vezes é a data de pagamento. Mas, infelizmente, às vezes, atrapalha nós, consultoras. Porque, para quem, quando você tem dinheiro para repor, beleza, você pega do seu dinheiro e repõe. No meu caso, agora eu só estou em casa, né? Eu não estou mais trabalhando fora. E eu estava afastada de licença maternidade. E eu saí do serviço para ficar com o meu filho e ser consultora, tapoer, e vender os doces também, né? Que eu faço. Porém, gente, é assim, né? Quem é consultora sabe, você pega dinheiro ali e lá, e aí você vai pagando os boletos e pegando o seu lucro. Quando você não tem de onde tirar para repor, aí você, infelizmente, atrasa um pouquinho os boletos. E o que acontece? Acaba correndo juros, né? E os juros não são baixos, né? São altos da Tapoer. Então, assim, às vezes seu lucro vai nos juros. O que eu faço? Quando o cliente está ciente que ele está atrasado, eu cobro juros do cliente, gente. Porque não foi erro meu, assim. Não foi culpa minha. Quem não me pagou foi o cliente. Ainda mais, assim, nesse caso, que eu estou com esse caso aí parado, o valor que o cliente me deve é exatamente o valor do boleto. Então, ele vai arcar com os juros. Graças a Deus, assim, quando a cliente é consciente, ela paga os juros, ela aceita. Porque você concorda que você vende produto, você quer receber. Então, a gente tem essa consciência que quando a gente não paga uma conta, uma dívida no banco, vai correr juros. E a gente tem que arcar com essa despesa, certo? Então, nesse caso, nos meus casos, eu passo os juros para a cliente. Tiro até a foto do boleto, mostro para ela os juros que tem, do dia, incidente, a multa. Aí faço os cálculos e a cliente paga os juros. Não sei como vocês fazem aí. Quem for consultora quiser comentar aqui embaixo o que vocês fazem, o que vocês fazem para não ter esse tipo de problema. Porque, infelizmente, é a primeira vez que eu atraso um boleto, gente. Eu vou fazer quase um ano de consultora. Eu estou me sentindo muito mal por isso. Mas, realmente, eu não tenho de onde repor, né? Então, vou ter que esperar essa cliente pagar para eu poder quitar o boleto. E, assim, quitando o boleto, eu acho que acredito que até domingo a caixa chega para mim, eu faço o vídeo para vocês da abertura da semana 48, tá bom, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!